Pois é, voltamos direto aqui do São João, de vertente do Lério. A primeira atração da noite está aqui ainda no palco, já está se encerrando a participação. A dupla Robson e Rafaela e aqui comigo, Fabio Pancadão vai tocar em instantes após Robson e Rafaela. Aí tem aço levado e novinho da Paraíba para fechar a noite. Então, Fabio, o pé que vai ser o seu show nesta noite. Vai ser muito bom, galera, vamos fazer de tudo, repertório estilizado que a gente faz sempre. Arrasta pé e o São João, de vertente do Lério, é animado demais. Estando com o Fabio Pancadão, Robson e Rafaela, novinho da Paraíba, a lição levada vai ser a noite daquelas. Rack TV, dando aquela força, gente, tamo junto. Obrigado, Fabinho, São João, aqui em vertente do Lério, realização Prefeitura Municipal, gestão do prefeito Renato Salles. Legenda Adriana Zanotto